Tudo bom, pessoal? Hoje, quarta-feira, dia 17 de fevereiro, são um pouco depois do almoço, meio de pouquinho. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu tenho recebido bastante mensagem das pessoas perguntando para mim como está o Texas nesses dias, onde a gente tem visto aí muitas notícias e as pessoas estão aí realmente em dúvida do que está acontecendo, se é sério ou se não é. Então eu vim trazer aqui para vocês um pouco do que está acontecendo para que as pessoas entendam, compreendam. Alguns não se preocupem tanto quanto talvez estejam preocupados. Vamos lá. No domingo à noite, na verdade na quinta-feira da semana passada, nós começamos a receber uma série de notícias aqui, de informações oficiais do governo, dizendo que nós teríamos aqui um winter storm, que é uma tempestade de inverno, vamos dizer assim, né? Que as temperaturas poderiam cair até aproximadamente 8, 9 graus negativos Celsius e que a partir desse momento a gente poderia ter talvez até neve dentro de Houston, né? O que não é algo muito comum ou algo muito corriqueiro. A cidade realmente não está preparada para isso porque realmente não é o que acontece. Uma semelhante ao que aconteceu agora foi em 2011, né? Então quer dizer, faz 10 anos que aconteceu uma semelhante, não foi tão tensa como foi essa agora aqui. No domingo nós percebemos que as temperaturas começaram a realmente cair, mas elas caíram, e eu estou falando para vocês isso daqui da minha casa, tá? Eu moro um pouquinho perto de Houston, um pouquinho ao sul de Houston e são cidades extremamente residenciais. Você vê muitas casas, muitos condomínios fechados, condomínios de casas, não tem prédios aqui onde a gente mora, né? Onde a gente tem a nossa casa. Mas são terrenos grandes, então no Texas é muito comum isso acontecer. São terrenos muito grandes, a casa fica bem no meio do terreno, então você tem uma área livre muito grande, alguns tem até algumas árvores, pomar, alguns criam ali alguns bichos pequenos, mas enfim. É uma área que fica 15 minutos de downtown Houston, então nós estamos aí numa área descampada. Onde o frio, por que eu falei isso? Porque o frio, a gente pega muito vento e isso acaba reduzindo ainda mais a temperatura. No domingo a gente percebeu, eu até brinquei com alguns amigos meus, que parecia aquele filme O Dia Depois de Amanhã, eu acho que quem assistiu esse filme aí vai saber como é que era. Tava tudo normal, frio, de repente via um frio absurdo, onde você via os vidros congelando, assim, quase que instantaneamente, sabe? Uma questão de 10 minutos, você olhava pro vidro, 10 minutos depois você olhava, ele tava cheio de trinquinhas, assim, de gelo. Não o vidro trincado, mas daqueles raiozinhos, assim, de gelo, sabe? Parece um asterisco, assim, você via muitos no vidro. E aí começou a nevar. Quando a gente abriu a porta de casa, foi um frio, assim, absurdo, porque a gente tinha acabado de voltar pra casa, a gente tinha saído, a gente tinha acabado de voltar, não tava tão frio, assim. Na hora que a gente abriu, parecia que realmente foi aquela sensação do filme O Dia Depois de Amanhã, sabe? Tava frio, de repente, gelado a ponto de congelar tudo. E aí começou a nevar. Nesse momento, eu até fiz uns vídeos no Instagram, mostrei pra algumas pessoas, do Rafa, ele foi pro lado de fora de casa, isso domingo pra segunda, né? Ele foi pro lado de fora de casa, até algumas pessoas brincaram que ele tava descalço, mas tava nevando, pegou a neve, mas tava pouca neve, né? Mas tava muito frio, muito frio mesmo, chegou a bater menos 12. Durante a noite, bateu menos 16. E o vento, né? Ou seja, a sensação térmica era menor, mais baixa ainda. Congelou quando a gente acordou, no dia seguinte tava tudo... A gente viu que na porta da cozinha, entre o meu quintal, a parte externa de trás da casa e a porta da cozinha, tem um degrau de mais ou menos um palmo, assim, de altura, né? E as pessoas sabem que o que é comum também no Texas acontecer, principalmente na região de Houston, é ter muito alagamento. Então, as casas, elas são num nível um pouco mais alto aqui nessa cidade. Os jardins são um pouco mais altos. Você vê que o nível da rua é um, o nível do jardim é outro, o nível da casa é outro. E é normal por causa disso. Quando eu saí, eu fui pisar, eu pensei que meu pé ia entrar na neve, né? E o meu pé não entrou na neve, ele ficou parado ali. Ou seja, tudo que tava ali naquele nível tinha um palmo. Tava congelado, congelado mesmo. Virou um bloco de gelo. E tinha aí, mais ou menos, pouco menos de um palmo. E a neve por cima. Tinha uma camada, mais ou menos, assim, de neve. E abaixo disso era gelo mesmo. Nós ficamos dentro de casa e durante a madrugada acabou a luz. Ou seja, na madrugada de domingo pra segunda acabou a luz. Eu achei que seria algo repentino, assim, que seria muito tranquilo. Nós tínhamos um estoque de lenha muito grande dentro de casa. Eu sou uma pessoa extremamente precavida, sou extremamente preocupado com esse tipo de coisa. Eu penso sempre em ter estoque pra pelo menos 10 dias de tudo que eu tenho dentro de casa. Então, tanto de alimentação, como de gasolina, como de tudo. Eu tenho um estoque pra 10 dias, não precisar sair de casa. Porque eu já vivi alguns furacões na Flórida. Então, eu sempre tenho, né? Sempre tive isso. Mas, quando nós percebemos a temperatura e quando não tava, a casa, ela é grande. Então, assim, pra você manter a temperatura de uma casa desse tamanho, com lenha, eu não imaginava que comia tanta, né? E ela realmente, ela acabou. A gente tinha um estoque aí que eu imaginava que era pra 10 dias. Esse estoque acabou em 4 dias, né? A gente tem um pouco hoje aqui que a gente tá se virando do jeito que dá e a gente mistura com carvão. Eu tinha bastante saco de carvão de churrasco, daquele prensado e do natural também. Então, assim, a gente tá misturando na lareira pra manter a temperatura interna da casa. Quem tem sofrido bastante é a minha cachorra, que ela é pequenininha. Então, ela tem sentido bastante frio. Mas a gente tem visto, né? Que as pessoas têm publicado uma série de coisas aí que realmente tá ruim em outros lugares. Muitas pessoas acabaram morrendo de hipotermia. Muitas outras pessoas acabaram morrendo num acidente que teve aí, que vocês devem ter visto. Eu não tenho como deixar o link aqui, porque eu vou mandar esse vídeo... Vou tentar compactar, gravando no celular mesmo. Não sei nem como é que vai ficar a imagem. Eu vou tentar compactar, mandar pro Brasil onde eles fazem a edição do vídeo pra eles mexerem do jeito que dá. Então, eu não vou deixar o link aqui na descrição, mas vocês podem pesquisar. Houve aí em Fort Worth, agora, sábado e domingo, um acidente por causa de congelamento da pista de 100 veículos. Tiveram 8 mortos, se eu não me engano, até onde eu tinha visto as notícias, porque eu tô sem internet, sem luz. Desligaram a água ontem, porque a água tava... ela congelava dentro dos canos. E na hora que vinha a pressão da água, ela estourava os canos. Então, teve um monte de casos, de casos começaram... de canos começaram a estourar dentro das casas. Ou seja, a pessoa já tava sem luz, sem a... sem... sem comunicação, sem internet. Um sinal de telefone horrível, porque as antenas dos... dos células das... das operadoras acabaram aí tendo também impacto nisso aí. Não só na questão de energia, mas como algumas também acabaram congelando. E... ou seja, a situação já tava bem complicada, né? Hoje eu postei um vídeo no... no Instagram, mostrando como estão as filas dos mercados. Os mercados estão vazios. Ontem a gente foi lá, não pegamos fila nenhuma, mas também não tinha nada pra comprar. É... e... os postos de gasolina estão todos... todos dry, estão todos... todos sem combustível. Então a gente tem visto isso também acontecer. Por que que isso aconteceu? Porque o Texas cresceu muito, eu venho falando isso pras pessoas há bastante tempo, faz dois anos que a gente abriu o escritório aqui. O Texas cresceu muito, virou a nova... a nova grande potência dos Estados Unidos. É... mas ele... ele cresceu em número de pessoas, ele cresceu gigantescamente em número de indústrias, muitas indústrias, muitas empresas chegando no Texas. Mas ele não cresceu proporcionalmente em número de estrutura, né? Então vocês... é... hoje a gente consegue enxergar o governador, até foi... já fez algumas... algumas declarações. Eu às vezes sento no carro pra carregar o celular e... e acabo escutando as rádios, né? Pra ver como é que estão indo as notícias. E o governador falou, já algumas vezes, já vi duas vezes ele falando que... Realmente o Texas não tinha capacidade de produzir tanta energia, porque no verão, você tá aí... As temperaturas vão a 100 graus, né? Fahrenheit. Você chega de 100 graus. Pra você reduzir pra 75, você tem que ir só... O ar-condicionado, ele consome a energia pra reduzir 25 graus, né? Quando você tá num inverno, onde você tem temperaturas de 20 graus, 15 graus Fahrenheit, pra você subir para 75, você tem que subir 60 graus. Então quer dizer, você come muito mais energia pra manter a mesma temperatura. E as... infelizmente as... as produtoras de energia aqui, que é muito de... de gás, né? Eles queimam gás natural pra fazer energia, elas não deram conta e aí tem realmente... Nós acabamos entrando aí numa situação de colapso. A previsão pra retorno da... da energia elétrica e de... de começar a retomar isso aí é sábado, né? Hoje é quarta, então tem quinta, sexta, sábado, mais três dias aí pras pessoas se virarem. Digo pra vocês aqui, na cidade onde eu moro, não... não tá um caos instalado, mas a gente tem visto aí... é... falando aí às vezes com alguns amigos nossos, a gente vê que algumas outras cidades um pouco mais afastadas, elas estão realmente com um problema muito, muito sério aí de hipotermia e de... de uma série de outras questões, alimentação, sem água pra lavar louça, sem água pra tomar banho, sem... é... e sem falar no frio, né? Hoje bateu menos três, a... a tendência nessa noite é chegar a menos seis, então você imagina aí como é que as pessoas estão por aqui. Mas, volta a reiterar pra vocês, onde eu já falei muitas vezes, né? Essa... isso eu já fiz faz dois anos atrás, eu venho batendo muito nessa tecla com todos os nossos clientes, e agora eu tenho certeza que eles enxergam o porquê sempre copiar os outros advogados no... e-mail, na chamada ou na conversa, nunca falar com uma única pessoa, porque, às vezes, essa pessoa pode ficar incomunicável por um dia, às vezes dois, ou pode acontecer alguma coisa que ela... ela não consegue responder naquele determinado momento, ela pode ter um problema de saúde, ela pode ter um desastre natural, que foi o que aconteceu agora, é... mas aí as pessoas acabam sempre muito bem amparadas e com as respostas sempre muito prontas praquilo que elas precisam quando elas fazem essa questão de copiar os outros advogados também nos e-mails, nas comunicações, e assim acaba sendo muito mais eficaz. Por isso eu tenho sugerido isso pra muitas pessoas. É isso, graças a Deus estamos bem, tá tudo tranquilo, infelizmente estamos nessa situação, não dá pra sair de casa, tá tudo muito congelado ainda, tem muita neve, e a neve agora é aquela que fica mais fininha, né, então os carros acabam tendo problema, acabam tendo um monte de acidente, mas eu peço a Deus que logo, logo volte ao normal e que daqui a pouco isso aí se normalize. Enquanto isso, estamos trabalhando de casa, mandando bala em um monte de coisa que a gente quer fazer, quero terminar o livro aí pra publicação até o final do mês que vem, já tá nos finalmentes aqui, a gente só tá fazendo algumas aparagens, então, aparações de arestas, e vai sair publicado, se Deus quiser, no final do mês que vem. Temos também o congresso, temos um outro congresso que eu já tô planejando aqui, que deve acontecer aí no meio de maio, mais ou menos, eu queria que fosse no começo de maio, mas não vai dar, eu acredito que a gente vai conseguir terminar lá pro meio de maio, e nós temos um outro congresso da OAB, que eu já tô aqui antecipando pra vocês, não precisa ser advogado pra assistir, vai ser um congresso muito, muito interessante, que vai ser sobre mercados na Ásia e na Europa, né, são novos mercados, novas tendências na Ásia e na Europa. Vai falar bastante coisa aí sobre direito internacional, mas nós estamos trazendo também alguns consuls, alguns embaixadores, alguns empresários daquela região, da Índia, da China, de diversos países ali, né, nós conseguimos um... uma pessoa do Paquistão que trabalha com tecidos, né, e tem feito muita exportação de tecido, é uma coisa muito bacana, que o brasileiro acaba comprando também, então eu tô trazendo, nós estamos trazendo, não sou eu quem tá trazendo a presidência da OAB, mas vai ser muito bacana e vai ser um congresso aberto pra todo mundo, quem puder assistir, assistam, que vai ser muito bom, tá bom? Grande abraço a vocês, se Deus quiser, fiquem com Deus, a gente daqui a pouco volta ao normal e volta à rotina, trazendo vídeos, trazendo um monte de informação aqui pra vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.